ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Carbonizada, corpo de mulher é encontrado com pés e mãos amarrados em casa incendiada no Armando Mendes, zona leste de Manaus. Fogo também na praça de alimentação do Dom Pedro, chamas de estrói em lanchonete. Cenário de destruição, poucos continuam em invasão no Distrito Industrial 2, depois da reintegração de posse. Buracos tomam conta das ruas do Distrito Industrial 1 e 2, perigo para quem trafega por lá. 50 quilos de drogas são apreendidos com apenas duas pessoas na Betânia, zona sul de Manaus. Projeto de lei quer tirar a cobrança de 10% de bares e restaurantes que vêm na conta do cliente. E há uma semana do Festival de Parintins, comerciantes investem nas cores de garantido e caprichoso até em sanduíches. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Algumas pessoas desafiam a polícia e continuam na área de invasão no Distrito Industrial. A reintegração de posse foi cumprida ontem e hoje o cenário era de muita destruição. 24 horas depois da reintegração, o cenário é de destruição. A Rua da Bênção se transformou em lamentação. A Alzenira ontem lutava para não perder a casa. Hoje relembra como foi. A gente não merecia ser humilhado do jeito que a gente foi naquele filme de guerra ontem. Alguns tentavam salvar o pouco que sobrou e para não perder o que ainda tinham, passaram a noite aqui. Meu marido teve que colocar essas coisas aqui em cima. Choveu, carapanã, entendeu? Mas o pior de tudo foi ver a minha casa sendo derrubada, entendeu? Depois de tanto esforço que a gente teve para construir. A reintegração ontem durou o dia todo e o início da noite. 700 famílias foram retiradas do local que pertence à SUFRAMA. A área tem 160 mil metros quadrados. Algumas famílias estavam aqui há um ano e meio. Hoje não havia máquinas e nem a polícia no local. Esta outra parte da invasão permaneceu, mas já tem prazo para ser retirada. E os buracos têm tomado conta das ruas do Distrito Industrial. A situação tem gerado transtornos e oferece perigo para os motoristas. Aqui na Avenida Buriti é preciso ter habilidade para desviar das crateras. É tanto buraco que o engarrafamento em horário de pico fica quilométrico e representa diariamente um atraso de 30% das rotas de trabalhadores para o polo. Péssimo, péssima qualidade mesmo. Sem condições de trabalhar. É ainda admissível. Mais de dois anos está nessa situação. É aqui, é na bola lá atrás. Próximo dali, na Avenida Ministro Mário Andreasa, a situação é parecida. E quem precisa passar pelo local todos os dias, reclama. Quando chove, a gente não sabe onde está a poça de buraco, onde fica a poça d'água e geralmente cai num buraco aí, quebra a suspensão, quebra o feixe de mola do caminhão. A qualidade do asfalto na área do Distrito Industrial deveria ser diferenciada por conta dos pesos dos caminhões. Para essa pesquisadora, é importante que a obra também tenha alguns critérios técnicos. Um é o projeto, se foi correto. Segundo, a execução desse projeto. Porque ele pode ter sido correto, mas não ter executado correto. O terceiro, que tem que fazer uma manutenção de rotina. Nós projetamos para 10 anos, mas nesse dano de 10 anos, você tem que fazer uma manutenção. As obras das 33 ruas que fazem parte do Distrito 1 deveriam iniciar na primeira semana de junho, mas a greve da SUFRAMA acabou prejudicando também o cronograma previsto. O andamento das obras no Distrito, elas estão praticamente paradas. Por quê? Nós estamos trabalhando com pequenas obras, que são as drenagens, caixas de drenagem e tubulação. Agora, a pavimentação mesmo, terraplanagem, troca de solo, recapiamento, esse tipo de coisa, estão paralisadas. Está no setor jurídico da SUFRAMA e nós estamos aguardando a posição do corpo jurídico da SUFRAMA para dizer que está tudo certo e que, portanto, a gente pode dar o reinício das obras. O pacote de obras de mais de 87 milhões de reais deverá se estender até junho do próximo ano. Enquanto o problema não é resolvido, o jeito é andar bem devagar. E 50 quilos de droga foram apreendidos com apenas duas pessoas na Betânia, Zona Sul de Manaus. São 81 tabletes de maconha. Uma denúncia levou os policiais até a Betânia, Zona Sul de Manaus. Eles encontraram a droga que estava sendo colocada neste carro e prenderam Silvan da Silva, de 18 anos, e Vlademar Barroso, do Santos, de 35. Um carro dirigido pelo Silvan aproximou-se a uma residência nessa rua e o outro cidadão passou para ele essa quantidade de droga que foi guardada dentro da mala do veículo. Quando ele estava saindo, ele foi abordado pelos policiais. No carro estavam Silvan e a esposa, que serviu de testemunha. Ela afirmou que o marido pegou a droga. Silvan disse que comprou o entorpecente por 20 mil reais. Os dois foram levados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vão responder por tráfico e associação para o tráfico. Essa foi a maior apreensão de drogas do 7º Distrito Integrado de Polícia deste ano. Daqui a pouco, causas do incêndio em lanchonete no Dom Pedro são investigadas. E ainda garantido e caprichoso, viram o tema de sanduíche de Manaus. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho